Sejam muito bem-vindos ao canal. O tema de hoje é Subbornout. Esse vídeo eu fiz em resposta a um assinante, aqui da Erika, que me pergunta o que é Subbornout e o que um top deve fazer para lidar com isso. Na comunidade BDSM eu sou conhecido como Sr. Verdugo e após a vinheta a gente vai falar sobre esse tema tão interessante. Subbornout. Antes de falar sobre Subbornout, eu quero falar sobre a Síndrome de Burnout. Porque esse é o tema que nos interessa agora. Como é que isso apareceu? Na década de 70, um psicólogo alemão, ele trabalhava de 12 a 14 horas por dia. O nome dele era Herbert Freudenberger. E essa compulsão para o trabalho que ele tinha, esse ritmo acelerado profissional que ele tinha, fez com que ele entrasse em um processo de estresse total. Tanto físico quanto mental. E ele começou a analisar o que aconteceu com ele. Ele começou a perceber que a forma como ele estava administrando a vida dele, tanto no aspecto profissional como em todas as áreas da sua vida, estavam sendo muito mal administradas. E ele percebeu que isso foi o causador do problema que ele estava vivendo. A partir daí, ele batizou todos esses sentimentos, todas essas emoções, toda essa doença que ele vinha sentindo com Síndrome de Burnout. Por que Burnout? Burnout significa fim de combustível. Burnout. A junção de Burnout é Burnout. Então, é daí que vem a origem do nome. É quando há um esgotamento. É quando o combustível acaba. A partir daí, começou-se a estudar esse fenômeno. Então, muitos outros profissionais de saúde começaram a analisar e estudar esse tipo de situação. E chegou-se à conclusão de que essa Síndrome é voltada para os profissionais, para a área de trabalho. Geralmente, as pessoas que trabalham demais desenvolvem essa Síndrome. Recentemente, uma jornalista da Globo entrou com um processo, ganhou, inclusive, justamente por isso. Por conta do excesso de horas trabalhadas. Isso desencadeou a Síndrome de Burnout. No caso dela, ela foi acometida por amnésia. Algumas pessoas são acometidas por amnésia, outras por cegueira, outras por surdez. E vários outros sintomas dessa mesma ordem. Os menores são insônia, fadiga, isolamento, irritabilidade. Tudo isso, depressão, tudo isso, em conjunto, acaba se tornando a Síndrome de Burnout. Mas você não identifica isso. Você tem os sinais que podem ser os causadores da Síndrome. Mas você não consegue identificar se você tem essa Síndrome. Isso vai ser detectado por um profissional de saúde. Um psiquiatra, um psicólogo, ele vai analisar a tua vida, o quadro, tudo o que você está sentindo, para dizer se você está vivendo uma Síndrome de Burnout ou não. O que você pode relacionar, nesses casos, são os sinais. Isso pode ser um sinal. Depressão, cansaço, fadiga, falta de concentração, falta de foco, insônia. Você deita, tenta dormir, mas não dorme. Você continua acordado. Você não tem as horas necessárias de descanso. Você não consegue isso. A fadiga e o cansaço. O cansaço, você dorme, tira férias, você volta, você está bem. A fadiga, não. Você se isola. Você não atende telefonemas. Você não responde e-mails. Tudo isso são fatores que indicam que você está caminhando para a Síndrome de Burnout. Burnout é o esgotamento, totalmente esgotado, físico e emocionalmente. Se você tem esses quadros todos, isso pode ser um sinalizador para você pensar e procurar ajuda, para você pensar em mudar o seu ritmo de vida. Porque o Burnout, ele é tratado com medicamentos, com uma ajuda psicológica, com uma ajuda psiquiátrica e com uma mudança radical na tua vida. Da forma como você administra a sua vida. Então, você vai ter que ter, você vai fazer exercícios, você vai determinar o que é importante e o que não é importante. Você vai dar um outro ritmo de vida no seu dia a dia. Essa é a forma que se sai da Síndrome de Burnout. Então, a própria OMS, ela colocou Burnout na Classificação Internacional de Doenças, a SID. E lá, Burnout está como fenômeno ocupacional. Por quê? É um fenômeno voltado para a área dos trabalhadores. É um fenômeno voltado ao trabalho. Pode-se, eventualmente, dizer que uma pessoa que teve uma tragédia muito grande familiar, uma morte, por exemplo, que isso possa desencadear um processo que remeta ao Burnout. Mas daí a dizer que o BDSM é responsável por isso, é uma viagem. Você, quando fala de subspace ou de subdrop, você tem ação e reação. É algo localizado. Você sabe que naquela cena pode acontecer isso que você percebe. É perceptível o subspace e o subdrop. É ação e reação. O Burnout, não. Burnout é um processo de médio e longo prazo. As pessoas desenvolvem isso aos poucos. Até que chega um dado momento em que vai haver um esgotamento total e a máquina para. Aí vem os sinais. Esses sinais são característicos. Então, não dá para associar, não dá para criar esse termo sub-Burnout para dentro do BDSM. Porque não é o BDSM o causador disso. Pode-se dizer que o BDSM possa ser uma gotinha no corpo. Mas isso não justifica você criar um termo específico para o BDSM. Não tem justificativa para isso. Porque amanhã você vai dizer, bom, se o sujeito tem depressão, vamos lá colocar sub-depressão. Tem insônia? Sub-insônia. Tem síndrome de Estocolmo? É, sub-Estocolmo. Não tem sentido isso. Para mim, o que isso é? Alguém que escreveu num blog, escreveu num site, achou legalzinho colocar mais um termo novo para aumentar o dicionário de termos BDSMistas. E foi lá a turminha do copy-paste, multiplicou isso em todos os clientes. E as pessoas hoje olham aqui e falam, poxa, existe isso. Porque não foram investigar, não foram de fato ver o que significa isso. Então, é o que eu quero dizer para você, na sua resposta, na sua pergunta, respondendo a sua pergunta. Na minha opinião, sub-Burnout é uma grande bobagem. Isso não pode ser racionado como BDSM. Ou seja, você não pode colocar o BDSM como razão para você ter um termo sub-Burnout. Porque se você quiser colocar o BDSM como um agente, ele vai ser uma gotinha no pó. Ele não é um agente causador. Ele pode ser simplesmente algo a mais que acrescente. Não é ele que causa o burnout. A menos que, num caso raríssimo, essa pessoa viva isolada do mundo, no trabalho, no estúdio, não tenha família, não tenha nada e viva especificamente para o BDSM. Numa situação dessas, como eu vejo, é a única possibilidade de alguém dizer foi o BDSM que causou a síndrome de burnout. Fora disso, não. Fora disso, é uma síndrome focada em outras situações que não têm relação alguma com o BDSM. Então, quem coloca isso, quem atribui esse prenome sub-Burnout, está viajando na maionese. Está querendo criar termos novos onde não existem. A definição correta é síndrome de burnout. Isso é uma síndrome que afeta a vida da pessoa e não é causada por práticas BDSM. Isso é outra história. Tá bom? Então, eu espero ter respondido a sua pergunta. E, se você tiver alguma dúvida, coloca lá que eu vou acrescentar mais alguma coisa, vou responder. Se você discorda, é um direito seu. Se o vídeo for útil, se você gostou, vai lá, dá um joinha. Isso é bacana. É gostoso saber quando os vídeos estão tendo repercussão, quando os vídeos estão atingindo o objetivo. É satisfazer a curiosidade e ir causando algum conhecimento. O mais importante é você assinar o canal. Só assim a gente vai conseguir atingir o maior número de pessoas praticando esse BDSM. Tira dúvidas que é uma ajuda que você dá para a comunidade também a partir do momento em que você assina. Porque você faz esse vídeo ficar em evidência. Você faz com que ele seja mais visto por outras pessoas. Clica no sininho que você vai ser notificado dos novos vídeos. E eu espero que você tenha gostado do que você viu. Se gostou, recomende o canal. E ficamos por aqui. Um forte abraço do Verdugo e até o próximo vídeo.